Estamos de volta para terminar o nosso programa em alto estilo, os atletas de alto rendimento e também nas categorias de base do programa Atleta Cidadão, patrocinadas pela DM Card. Por meio do programa Dedica Mais em São José dos Campos, conquistaram seis medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô Região 5, que aconteceu no último fim de semana lá em Brusque, em Santa Catarina. O Lincoln Caremoto foi ouro na categoria até 73 quilos e a prata ficou com Adriel Joselter até 90 quilos. As medalhas de bronze são de Aline Caroline, aliás, Anne Caroline e Thalita Libório, ambas atletas de alto rendimento da categoria até 73 quilos. Outras duas medalhas de bronze vieram da categoria de base do Atleta Cidadão, com Eduarda Pereira até 57 quilos e Luana Santos até 48 quilos. Parabéns às atletas que venham mais títulos em 2019 com total apoio aí da DM Card, que valoriza o esporte da nossa região e estará conosco aqui a partir de agora no nosso programa. Seja muito bem-vindo, DM Card. A gente fica feliz com vocês aqui. Eu vou com o Antônio Carmo para me despedir da galera toda que participa do nosso programa. No tempo que você lutava o quê? Kung Fu? Você seria campeã eterna. Se a DM Card não patrocinasse na minha época, se ela já estivesse aqui certamente, eu não estaria aqui, estaria sendo anunciada. Ah, verdade. Kung Fu, Antônio Carmo. Não vou discutir. Vamos embora, gente. Beijo para vocês. Amanhã não é feriado, estaremos ao vivo aqui. Tchau, Carmo. E sexta que é feriado. Sexta também. Ok, isso. Tchau.